Gente, já perceberam como quando os artistas saem de uma emissora e vão para a Globo, como muda como artista e muda também o bolso, eles passam a ter mais dinheiro com certeza, bom exemplo disso a Xuxa, que até então era uma modelo, tinha feito alguns filmes, alguns trabalhos e tal, e tinha um programa infantil na TV, extinta TV Manchete no ano de 1983, se eu não estiver enganado, e aí ela vai para a Globo em 1986, e vira o fenômeno que ela virou, e a fortuna que ela virou com todo o seu trabalho, só que eu penso assim, tem o talento da Xuxa, sim, tem que ser dito, o carisma dela, mas a Xuxa não seria quem ela é hoje sem a Marlene Matos, eu não estou falando que a Xuxa não tem talento, mas sem o pulso firme da Marlene Matos para impulsionar a carreira dela, o que houve entre elas, o que aconteceu não me interessa, mas isso tem que ser dito, Serginho Groisman, também tinha um programa livre no SBT, meu, olha assim a repaginada que depois ele veio ter com altas horas, altas horas, né, na Rede Globo, meu, que é mais que o Faustão, Faustão tinha um programa Perdidos na Noite, é, na Bandeirantes, e o Faustão era, o que ele é hoje, mas o Faustão era bem escrotão, vamos falar a verdade, né, Faustão é escroto que eu falo assim, ele falava que dava na tele, o programa era meio loucão, era bem babado e confusão o programa dele na Band, era uma outra época também, como eu sempre falo aqui, mas aí o programa dele, depois o Domingão do Faustão, que em 2019 fez 30 anos na Rede Globo, e o pessoal fala que não sabe se ele vai continuar na Globo, se ele vai sair, enfim, Luciano Huck também, tinha o programa lá, a hora, era, acho que eu não lembro se era a hora, não, era o programa H, né, se não me engano, eu não lembro o nome do programa na Band, também, só que o Luciano já vem de uma família estruturada, com um poder aquisitivo diferente de alguns que eu citei, não que os outros fossem pobres de marré de si, mas, né, o Luciano também veio e repaginou na Rede Globo, Ana Maria Braga, Ana Maria Braga tinha o Note e a Note na TV Record, nossa, tô trocando as letras, tropeçando em tudo, tinha o programa Note e a Note, né, na TV Record, e aí veio para a Rede Globo com Mais Você, que teve altos e baixos, e hoje o Mais Você, ele é um programa que ele dá, teve esse negócio da pandemia, mas ele é um programa que dá audiência, tem quadros bacana no programa dela e a Ana, enfim, ela é carismática, né, então aí você vê a força que a Globo, talvez ainda tem um pouco, mas não com tanta relevância pelo mundo que nós vivemos hoje, atualmente, não por causa da pandemia, tá, mas sim por causa do, das diversas opções que temos, né, hoje em dia, mas se você parar e ver e pensar, quando o artista, ele vem para a Rede Globo de uma outra emissora, ele é totalmente repaginado como artista, financeiramente, né, a vida da pessoa dá uma guinada, é a mesma coisa que você, vamos supor, tem uma Brasília, um Fusca, uma variante, nada contra, meu pai já teve esses carros, e você, de repente, passa a ter um, vamos supor, um Honda Civic, né, é, assim, uma mudança extraordinária na carreira do artista, né, mas é o poder que a Globo tem, ainda um pouco em cima de todos os artistas, de todos os segmentos dentro da emissora, seja um ator, uma atriz, um apresentador, uma apresentadora, um jornalista, né, todo mundo dentro da Globo tem essa oportunidade, quando vem de uma emissora, não desfazendo das demais emissoras, mas a Globo é a Globo e ponto final, é que nem dizia Clodovil, é a Vênus platinada, que ele falava, né, a Toda Poderosa, e é bem isso mesmo, ela não está tão Toda Poderosa hoje, mas Globo é Globo, e não tem o que se dizer, até mais!